Boa tarde a todos, meu nome é Paulo Gabarra e eu estou aqui para apresentar o nosso projeto que é a fabricação e venda de ar-condicionado popular e ecológico. Ar-condicionado, que na verdade não é um ar-condicionado, é um climatizador evaporativo que é uma alternativa ao ar-condicionado, trazendo conforto como ar-condicionado. Nós temos uma empresa, Viva Equipamentos, localizada em Campinas, fundada em 94 e nós somos dois engenheiros proprietários da empresa. De 2000 em diante, nós focamos na linha de climatização com os climatizadores EcoBriza para uso residencial, industrial e comercial. Atualmente nós temos três patentes de modelos de utilidade requeridas e uma patente de design. Isso aqui é uma evolução do nosso faturamento desde 2000, quando nós iniciamos com essa tecnologia de resfriamento evaporativo, onde nós faturamos um milhão de reais e passamos a faturar a previsão para esse ano, ela já está desatualizada, mas está passando de 16 milhões. Ali vale a pena comentar que em 2006, eu cheguei para o meu sócio em uma reunião e falei não quero crescer, nós temos que nos estruturar. Em 2006, 2007, nós implantamos 5S na empresa, trocamos toda a frota, criamos um saque, adquirimos linhas digitais, enfim, criamos uma infraestrutura. E aí o crescimento aconteceu de uma forma mais sustentada. Atualmente nós temos duas linhas, a linha pequenos ambientes e a linha grandes ambientes. A linha pequenos ambientes, nós temos um EB10 portátil, é o campeão de vendas, e dois outros modelos que substituem diretamente o ar-condicionado de janela, com toda a tecnologia disponível de controle remoto, enfim, parece mesmo um ar-condicionado. Na linha grandes ambientes, nós atuamos substituindo ou implantando sistemas em locais que não dá para substituir o ar-condicionado, como galpões industriais, supermercados, farmácias, padarias. O princípio é bastante simples. É um ventilador que aspira o ar externo, passa esse ar por um painel evaporativo, constantemente molhado, e o ar que sai na frente, ele é um pouquinho mais úmido, claro, que não molha nada, para vocês terem uma ideia, a gente climatiza papelarias, bibliotecas, CPDs, que a umidade excessiva seria um problema. Um pouco mais limpo e, evidentemente, resfriado, o que dá o conforto na proposta do equipamento, que é uma alternativa ao ar-condicionado. Quais são os diferenciais desse produto? Primeiro, a economia de energia. Ele é 90% mais econômico do que o ar-condicionado. Cada uma hora de funcionamento do ar-condicionado, nós trabalhamos 10 horas com o nosso produto. Ele respeita o meio ambiente, não utiliza os gases prejudiciais à camada de ozônio e, também, por ser um equipamento de baixo consumo de energia, ele está alinhado com o ecológico. E preserva a saúde, onde nós temos 100% de renovação de ar no ambiente, ele troca o ar do ambiente de 1 a 4 minutos, o tempo para a substituição de 100% do ar do ambiente. Resfria, que é o objetivo, filtra e umidifica, ao contrário do ar-condicionado, que resseca o ar. Além dessas três vantagens, ainda nós temos a vantagem de implantação, que o ambiente não precisa ser enclausurado como o do ar-condicionado. Pode ser um ambiente totalmente aberto e sem necessidade do isolamento necessário para o ar-condicionado. E, além disso, a manutenção é extremamente simples. Não exige, não tem compressor, condensadores, evaporadores. Então, a manutenção é feita por qualquer técnico. É muito mais fácil. E muito mais barato. Nós aqui fizemos uma análise de 2005 a 2008 e nós estamos tendo aí uma margem líquida na ordem de 28% de lucratividade, de margem. Bom, aqui vale a pena a gente falar com um pouquinho mais de calma, que são os cenários que a gente está vivendo e o porquê que essa tecnologia é interessante. O aquecimento global é uma realidade que a gente está vivendo e está percebendo que só está gerando mais ondas de calor. As cidades, elas são, por si só, ilhas de calor. Às vezes, você anda 10 quilômetros e no campo você já tem um clima completamente diferente do clima que você tem dentro da cidade. O ar-condicionado convencional é um grande consumidor de energia elétrica. E aí, nós temos um agravante que, com o ar-condicionado barato, principalmente os importados que vêm da China, a gente tem um risco de colapso do sistema elétrico. Como a gente já viu, no ano passado, na Grécia, na Itália, e recentemente, há duas semanas, três semanas, na Argentina. E essa tecnologia, como ela consome 90% menos energia, ela estaria indo, vamos dizer, contra esse risco de colapso.